Então, não sei porque ele me conhece Hoje eu já já tô aqui lá Hoje eu já tô aqui no centro de uma data Gente, eu já tô aqui no centro de uma data E o que eu já tô aqui no centro de uma data É que eu já tô aqui no centro de uma data E eu já tô aqui no centro de uma data E eu também vi uma batalha Não sei se você percebeu E eu já tenho salivado 9.38 E eu já tô aqui no centro de uma data É que eu vou pedir E agora eu vou fazer um pouquinho. 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 Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Ah, escurri. Aqui está o Chico-Tenho. Aqui está o Chico-Tenho. Aqui está o Chico-Tenho. Agora saiu aqui. Vou fazer esse pequeno. Vou pegar um pouquinho. Depois que eu vou nesse pequeno. Falei um pouquinho mais rápido. Agora sim. Vamos lá. E aí 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 Acho que ele foi do level 26 e 25 Ou level 27 Agora ele vai evoluir Nossa, essa é a segunda evolução dele Nossa, mas que feia Uma evolução feia Mas tá bom Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal E deixa o like E até o próximo vídeo Aqui no Natan E fui